Salve, salve senhoras e senhores, mais um episódio de DLS23, o nosso modo carreira, o time tá monstrão, o time tá picando elétrico E pra galera que já tá perguntando, ô GG, por que que tu não usa véi? Tem 31 técnicos, tem 29 de preparo físico Calma jovem, calma molecada, a gente vai usar todos eles de uma vez só, provavelmente, mas antes disso eu tenho que formar um time full de jogadores lendários Não eles completos bons demais, mas todo mundo tem que ser lendário, no momento temos 2, 4, 5, 6 jogadores que são raros E a gente ainda tem que ter reserva pra lateral direito, reserva pra esquerda, 2 lendários zagueiros, o goleiro nem precisa A gente só vai ter o Courtois mesmo, já que ele nunca vai se lesionar, e temos aí os caras do ataque também A gente tem que ter um time assim, mano, porque se eu utilizar os caras agora, talvez vai evoluir o Iconet, vai evoluir outros caras Como o Embolo, o Martinelli, o Gendozinho, o Rubem Neves, e são caras que a gente vai perder aí a melhoria que poderia ir pra um lendário Se bem que eu tô pensando seriamente em ficar com o Iconet, porque ele é o ícone do GG2, tá ligado né? Mas calma aí que em breve a gente vai usar sim Agora vamos pro que interessa, faltam 4 jogos, a gente tá com a mão na taça, mas são 4 pontos de diferença Tudo ainda pode acontecer na divisão de elite, que tem o Lewandowski na artilharia, porém ele ainda segue lesionado E o Haaland já entrou, mano, e já quase igualou, já tem 4 gols Senhoras e senhores, temos também semifinais da Copa Diamante, é o caminho que a gente busca Um troféu inédito logo de cara nessa temporada Lembrando que só agora e depois na elite que vão ter aí a disputa da Copa Diamante E estamos também na Champions League, tu tá ligado? O nosso maior sonho, o nosso maior medo, o nosso maior, cara, fantasma É, com certeza Relas Verona, oitavas de final, vamos vencer e o jogo é hoje Vamos então de formação máxima, porque o time tá voando baixo Pra você que não conhece o canal, seja muito bem-vindo, Geração Gamer 2 Aqui é a emoção de verdade, assim como Geração Gamer 1 Só que aqui o foco é futebol mobile, tudo é mobile A gente é viciado em celular e lá no canal principal é viciado em consoles Tudo quanto é jogo de consoles e PC, a gente traz lá de futebol, né? Só futebol também Vamos lá pro jogo, se inscreve lá se não é inscrito E detona aí o botão do like se esse vídeo bater 1.500 até 6 horas, mano Tem dois vídeos hoje, então mete o dedão no like Já tem bola sobrando ali, cruzamento venenoso O Hakimi não sobe, De Bruyne tira E a bola tá com o Ralandinho Vamos implementar aquilo que se chama de o contra-ataque Tem bola pro Son, o Son tá no esquema, vem pra fazer o gol, capricha rolou pro Ralandinho Bota lá dentro, Liga dos Campeões Tu não vai me assombrar nessa temporada, não A gente tá voando baixo O time tá na melhor fase desde o início da série E a gente não vai deixar escapar esse título Tem bola aí do Hellas Verona Os caras costumam, né? Na Champions ficar assim, um time ninja Às vezes eles não jogam nada em nenhuma outra competição Mas contra a gente, na desafio global à Champions Ah, mano, o bicho pega Não sei o que acontece Mas vamos, de boa Aí o Sterling já domina o Ralandinho Já pede Já bota no chão com D De Bruyne pro Rá Pro Hakimi do Rá Pro Son E o Son vem Vamos que vamos Liga o Son Caprichou Bola pro Sterling Tem rede Tem bola na rede É do GG2 Sterling Capricha, mano A gente não tá brincando, né, véi? O time tá jogando realmente a base de música Ralandinho Já botou o Sterling pra correr Ele matou na coxa Já botou na frente Dá pra cruzar? Dá Mas a gente quer rolar de calcanha Pro BF O BF pro Ralandinho Dominou pro Chute A defesa do Hellas Verona foi esperta, hein Mas já recupera, hein É o Son Dele pro Raland Ah, mano Já preparava o Canudo ali do meio da rua mesmo Van Dijk Chegou ali, só olhou Hellas Verona melhor no segundo tempo, hein, ó Tão chegando Bola aérea ali é meio assustadora E quando a gente tem o Van Dijk deixando ela passar O bicho fica complicado Mais uma do Hellas É o Lazovic Van Dijk Ô, Van Dijk Tá deixando passar, mano Parece que o time do GG tá achando que já tá ganho, né 2x0 os caras abriram a retaguarda ali Deixaram qualquer um chegar de boa Aí não, né, véi? Para com isso Vamos meter o contra-ataque Vamos até essa parada Ralandinho pro Son Ah, vamos lá, vamos lá Son na batida Ele encara, toca no Hakimi Já vem encarando também Olhou pro meio, tem o Ralandinho Dominou, bateu, guardou Dentro É o segundo do Cometa Que levantou a torcida com um Cometa Realmente um chutaço ali, ó Na gaveta Olha o som Bom, boa bola pro Raland O Ralandinho vai pintar o hat-trick Tirar o cara que é jovem E é mais veloz que o Lewandowski Vai ser muito disputada essa vaga aí De centroavante do GG2 O jogo tá acabando Relas Verona Que é o golzinho de honra Pelo menos, né Mas aqui na arena GG, mano Não tem pra ninguém Torcida levanta O estádio vai A loucura Fim de papo O GG Vai eliminar Um dos seus maiores fantasmas O seu maior fantasma Que é a Champions Luisito Soares Tá na lista, hein, mano Tá no mercadão Galera gremista Vai comentar em peso Pra contratar ele Mas não, né, velho A gente já tem o Haaland Tem o Lewandowski Tá difícil É o melhor uruguaio aqui Na minha opinião Apesar de não ser o maior Roveral do jogo Mas é o melhor uruguai Muita gente vai achar Talvez que era até o Arrascaeta Mas o Arrasca tem 69, né, cara Olha o Eder Militão Bom pra zaga, hein, mano Bom pra ser o nosso zagueiro reserva O Arnold também é uma boa opção Pra ser lateral Mas com 3 e 100 Eu quero esperar aparecer o Mbappé O Messi Alguma coisa do tipo O Vini O Neymar Aí depois a gente Como dinheiro, né A gente já reforça Os times Jogadores reservas E rapaziada Agora a gente tem jogo aí Da divisão de elite Estamos muito bem Vamos aproveitar Pra dar um reforço Aqui no time, né Botar alguns reservas Pra jogar Até o De Bruyne Vai ficar no banco Eu deixo ali o Rubem Neves De volante E o Pogba A frente Com o Phil Foden E no ataque O Lewandowski Já se recupera da lesão Vamos deixar o Haaland Descansar também O trio ofensivo inteiro E ver no que vai dar, mano Será que o Leva Vai arrebentar de novo também? Vamos pro jogo, hein, mano É um teste aí Pros nossos reservas Só na defesa Só na defesa Os dois zagueiros São os titulares Aí o Luiz Dias Já vai acelerando Chega na linha de fundo Vamos encarar a marcação Esconde a bola Esconde de novo Faz gracinha, mano Toca pro meio Ah, a bola no chão ali Não passou Van Dijk Contigo, Van Boa Já aciona aí o Marres Ele tenta E ganha o lateral Vai trabalhar, Iconê Boa Iconê, mano Ele joga até de lateral, irmão O cara é completo Nesse nosso time É o ícone Bola pro Leva Sobrou no Rubem Neves Ô, Leva Ô, Lewandowski Tirou o que poderia ser Um golaço do Rubem Neves Bola alçada ali na frente Martinelli passou Batido o Rubem Ei, Rudiger Ei, Rudiger É que o cara perdeu um gol, né Vamos abrir bola aí com o Martinelli Tem o Lulu Dias Capricha, Lulu Errou Voltou no fio Do fio pro Luiz Dias Toca no meio Ah, dá vantagem, mano Se não for pra dar vermelho Ah, deu vermelho Tá bom, né Pelo menos isso Falta violenta em cima do Luiz Dias Iconê, olha onde ele tá, mano Tá como lateral Mas ele aparece na frente, moleque Desarmou essa bola Tocou no Luiz Dias Já caprichou pro Lewandowski Toma ali, bola na rede GG 2, 1x0 Mais uma vez Ô, mano O Iconê, cara Deixa aí nos comentários Se a gente realmente não deve nunca demitir ele desse time Mesmo quando a gente já tiver todo mundo de lendário Mano, ele é um ícone do time Vem chegando O Iconê ajudou aí na marcação, né Ele tá na defesa Ele recupera e o time só desce Olha o Leva Bola pro Mahrez Lulu Dias vem fechando Vamos cruzar no chão pra ele Ai, vai, 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 vai Luiz Dias Cara, muito fechado, né Já chutou sem ângulo Gabriel Martinelli Devolveu no Luiz Dias É hora de encarar a marcação Preferiu passe aí no Foden Fio Foden Marcação ainda em cima A gente demorou pra tocar Mas sobra ainda com o GG Luiz Dias Vem pro Fight Ah, mano Ele já tinha tomado duas pancadas Era certo, né Luiz Dias se lesiona sempre Ele não ia deixar de se lesionar agora O jogo tá acabando Só um a zero aí com o time reserva O West Ham Tá tentando, né, mano Eles tão buscando ali um golzinho Aqui a gente pode ir pro contra-ataque O Haaland entrou no lugar do Luiz Dias lesionado E ele já trabalha ela com o Leva Vai sair de boa, de boa, de boa Saiu marcação Tapa pruma Marres, golaço Ninguém fominha nesse time Mata o jogo, mano Fecha a conta e passa a régua Haaland, leva, leva, Marres O trio ofensivo que tá em campo Bola levantada Rudiger não tira Ela explode na trave E fim de papo 2 a 0 Bom demais A gente poupou o time titular E ainda ficou de boa Vencendo mais um jogo na divisão de elite E olha o Leva Voltou da lesão Melhor em campo Mano, tá querendo emoção É na Champions, véi Eu achava que seria Desafio global Seria a Copa Diamante Que é o nosso Mundial de Clubes Mas não, né Vamos direto pras quartas Encarar a Lazio Que eliminou o Strasbourg E estão ainda Manchester City Arsenal, Barcelona Os gigantes aí Do mundo afora Do futebol E no mercado da bola 6 a 9 Que é a, mano O overall da Rasca Apareceram 3 Impressionante Mas até hoje Daqui a pouco Chega no episódio O 100 Nunca apareceu a Rascaeta E o Alisson Ele só deve Tá dando uma grana Pra FTG Não é possível Que o cara é 8 a 5 Até hoje Ah, já que a gente Tá aqui de bobeira E a gente tem um Olheiro comum Pra abrir Vamos lá, né Vai que dá sorte E aparece um cara bom Bora ver Nossa senhora Eu acho que foi O pior roleiro Que eu tirei Em toda a minha vida Não tem nem um cara De 60, mano 58 e 59 Ridículo Vamos que a gente Deu sorte O jogo das quartas De final É na Arena GG2 E o time Completaço, né Todo mundo titular Ali 100% Fisicamente O Haaland Segue sendo titular Devido A, mano A fase, né Apesar que o Levan Também tá arrebentando A gente tem dois caras bons ali De repente A gente pode sempre Ir tirando um Colocando o outro Durante as partidas Pra gente sempre manter O ataque 100% fisicamente Olha lá O Haaland Já chegando Tentou surpreender Bater essa bola Direta, hein Quase que pega ali O corto A No pulo Toni Kroos Aí com o BF Isso é Champions League Isso é emoção Isso é GG2 Bola pro som Já bati de primeira Na trave Que lance foi esse? Uma abertura Sensacional Do Haaland Uma finalização Assombrosa Do som Bola bate na trave E não entra Aqui a gente ganha o escanteio E vem Kevin De Bruyne Na primeira trave Aprovando Ai que escorou pro Haaland Bateu na trave De novo, mano E a bola E a bola não sai Parece que benzeram Aquela trave ali Alguma coisa fizeram Pra bola não entrar Segunda batida E vem Alásio O jogo tá emocionante Começou bem O GG2 Mesmo surpreendido ali Com uma bola direta Pro corto A A gente já respondeu Com duas na trave João Félix Tentou ali Já perdeu Voltou no Sterling Bate Sterling Ah, no BF, cara Boa, Bruno Fernandes Aí tem o Haalandinho Já bota pra correr E essa bola Milagrosamente não passa Posição é legal do Haaland Mas eram dois em cima Não deu tempo Da gente embalar Pra correr Olha o som Olha o som Garantiu essa Pro Bruno Fernandes Parece que a gente Tá pecando No último passe, né, mano Olha o Haaland de novo Agora acertou Agora não tem como errar Haaland na cara do gol Fuzilar aqui a rede É do GG2 Sterling ralando 1x0 Quarta de final Da Liga dos Campeões Depois de duas Cacetadas na trave O GG faz o gol, né, mano Desafoga aí pra gente Que o bagulho tá louco Vamos lá, hein Segunda etapa Mantenha o foco Que a gente tem Que fazer mais um gol Pra ficar mais tranquilo No placar Aqui o Haaland Sterling, aliás Voltou ela com o Theo Hernandes Já bica no Toni Kroos É o time jogando Pra lá, pra cá Esperando a marcação Da Lazio chegar junta Hakimi pro som Aí o Haaland Ah Possei pra cacete, né, mano Que isso Goleiro bate Deu de graça Toni Kroos Bruder, Bruini Lá vem a Lazio tentando Passe aí pro Alberto Rolou essa pra quem, mano Vamos, vamos, Toni Kroos Vai, time Fecha aí as linhas Pra gente armar o contra-ataque Se entregar essa Vai tomar o segundo gol Eu prometo, velho Eu não vou perder esse contra-ataque Entregaram Agora Não, aí não entregaram tão bem A gente que entregou A gente que entregou E o Courtois não salvou, velho Na boa Tem bola levantada Rudiger Não vai, Rudiger Vamos bicar essa lá Manda lá pro Haaland Escora, Haaland Pivôzinho maneirinho com Sterling, hein Bota aí na frente Agora já era Agora já era, baby Agora já era Olha o Haalandinho Rolou pro Son Acaba com o jogo Meu coreano É É dele O Sonzinho Bota lá dentro Depois do tapa do Sterling E dá a jogada com Haaland É o trio ofensivo Novamente De pé em pé Até chegar na rede Bola com ele E Cone... Hum, deixou no chão Deixou no chão Ele carrega Já olha o Leva Botou pro Lewandowski E Conelli é fora de série Ele não é raro, mano Deve ter algum erro Na caixinha dele ali Que deixaram azul Ao invés de deixarem amarelo Bolão pro Leva Que finaliza de uma forma Sensacional também, né Que cacetada na gaveta Fim de jogo, então, hein Garantimos a vaga Pra semifinais E o time tá passando fácil Por todos os adversários Eu não quero ser surpreendido, mano Vamos na fé Já passamos de 3.500 moedas Mercadinho da bola Olha o Pombo O Pombo evoluiu um ponto, né Ele era 78 antes da atualização Mas ainda não é lendário Tem o Berardi Tem também o Jorginho Novamente aparecendo Mais ninguém, né É impressionante Quando se tem uma boa grana É difícil aparecer um Mbappé Um Messi Um Vini Um Ney Os caras parecem que, mano Ficam bloqueados, né E já temos o adversário, hein O Barça goleou o Lille Também por 3x0 É o nosso adversário Mas olha só o City, véi City caiu novamente em Fiorentina Ali nos pênaltis Eliminou o City Vai encarar o Arsenal Que eliminou o Empoli Também nos pênaltis Ou na prorrogação Artilharia tem o Leva e o Haaland Os caras já chegaram juntos Aí 29x23 A gente abriu o 6 do Bergamo Estamos muito encaminhados Faltando 9 pontos em disputa E o Mahers, o Haaland e o Leva Também estão disputando a artilharia Da Divisão Elite Já na nossa Ah, mano Na nossa Diamante Mundial de Clubes Vamos encarar o Bergamo Nas semifinais PSG vs. Sevilha O City também foi cavalo Paraguai nessa competição Não tá bom pros caras azuis, hein E na artilharia a gente não tem ninguém Mas tá tudo embolado, né Bora buscar artilharia em breve E deve ser bug Porque não tem nenhum jogador Do nosso time aqui na artilharia Não tá aparecendo nem com um gol, mano Que bizarro isso Seguinte, hein Vamos ficando por aqui Próximo episódio Tem muito mais emoção Haaland e Leva Disputando a artilharia Eles estão, é, muito felizes Porque cada um joga um pouco E cada um mete gol Tamo junto É nóis